Estamos já novamente na sua companhia e nos próximos minutos no Açores hoje prometemos também surpreendê-lo, neste caso através do humor e no teatro. A Fundação PT, através do Serviço de Educação, traz até à ilha de São Miguel a peça ID, a tua marca na net. Com o objetivo da comunicação online em segurança, a peça chama sobretudo a atenção dos alunos e dos encarregados de educação para os riscos e os perigos da utilização da internet. O Açores hoje assistiu ontem à tarde à exibição desta peça no Teatro Ribeiragrandense e antes de conversarmos com os protagonistas, vamos sobretudo ver este ID, a tua marca na net. O Pokémon! O Pokémon! O Pokémon! O Pokémon! O Pokémon! Estou-te a dar toque. Agora estamos aqui a dar toque, já não me conheço lá de nenhum. Eu posso ser um maluco, eu posso ser um esquizofrênico. Gosto da tua imagem de papel, a sentir-me entusiasmado. O que é que tu vê? Olha, pois tem um grande abacaco. Vem lá de mim. Pikachu na linha do metro! Pikachu! A encarnação do metro! A vida a passar-lhe ao lado e ele deixou que o metro lhe passasse por cima. Esse é que é esse. Por favor, estava a conversar a mim. É impressionante, não é? Hã? Eu estou a falar sozinho aqui à meia hora. É isso? Esta peça sobe novamente esta noite ao palco do Teatro Ribeiragrandense. Fica desde já o convite para poderem também receber esta mensagem que os atores vêm partilhar connosco agora em estúdio. São nossos convidados esta tarde. Tiago Aldeia, que é o meu lado direito. Também Pedro Gorgia e Alexandre Silva. Muito boa tarde. Bem-vindos ao Açores hoje. Alexandre Silva, como é que surgiu este convite para abraçarem este projeto? Este convite começou há sete anos atrás, com o Vicente Moraes, que é o nosso colega, que não está aqui entre nós agora, está no continente. E foi a pessoa que também ajudou e que fez parte da escrita. Com o Vicente, com o Pedro e comigo, começou há sete anos. Começou com outra linha. Portanto, nós agora só estamos a fazer nos teatros. Isto começou por ser ações dramatizadas, conversas dramatizadas em escolas. Nos primeiros dois anos íamos só às escolas pelo continente. Depois começámos a utilizar a versão de escolas e teatros. E atualmente só trabalhamos mesmo, levamos a peça. Criamos uma peça, um texto de princípio a fim, não com sequestes como tínhamos inicialmente. E fazemos uma peça de teatro onde tentamos falar sobre a prática correta da internet, da comunicação feita na internet. Pedro Gorgia, por isso também que o Alexandre acabou de referir, este é um desafio diferente enquanto atores, ter esta responsabilidade de passarem esta mensagem pedagógica para os alunos, para os jovens. Para nós é ótimo termos tido este convite da Fundação PT para sermos, digamos assim, embaixadores desta causa. É uma ação que está ligada ao programa Comunicar em Segurança. Portanto, é um programa muito mais vasto do que esta ação. É um programa cujo objetivo é levar os jovens a terem práticas saudáveis no uso das novas tecnologias e na forma como se portam, principalmente na internet. No nosso caso, nós falamos muito sobre o uso saudável da internet. Para nós, é ótimo, enquanto figuras públicas, podemos usar essa mais-valia, entre aspas, do facto de sermos figuras públicas, para a mensagem passar da melhor forma para os jovens. Sem dúvida nenhuma que este projeto, quando começou, há alguns anos atrás, nós não fazíamos ideia da mais-valia que seria, mas ao longo destes anos, nós sentimos que, e isto é engraçado, nós costumamos dizer que os professores podem dizer dez vezes aos miúdos de falar sobre práticas saudáveis, dez vezes que não entram. E nós, como somos referências, digamos assim, quando falamos diretamente com eles, eles ouvem de outra forma. E nós já temos experiência de que há um resultado realmente prático das nossas ações junto dos jovens. A gente sente isso até nas reações, porque depois de passarmos com esta ação junto das comunidades escolares, nós pedimos e temos feedback deles através das redes sociais, lá está, utilizadas da melhor forma, temos feedback deles e o feedback é sempre muito positivo e eles contam-nos que há uma mudança real das atitudes. Pelo menos, durante esse ano letivo. Não se queixam. Garantido esse o objetivo. Tiago Aldeia, de que forma é que alguns desses riscos e perigos na internet são transmitidos através desta peça de teatro? Bom, essencialmente, neste público jovem, tem a ver com as redes sociais, não é? Que hoje em dia toda a gente usa. E há alguns riscos de não ter cuidado com aquilo que se partilha, não é? Todos nós temos uma identidade, aquilo que partilhamos faz a nossa identidade. Explicamos um bocadinho isso e explicamos também os perigos do excesso de partilha ou de informações privadas que isso pode trazer. E, como nós vemos hoje em dia, também há o problema do excesso de utilização, não é? Muitas horas. Muitas horas, muita coisa, existe vida para além disso. Obviamente, são ferramentas essenciais que fazem parte do nosso mundo atual e que praticamente não podemos viver sem elas. Exatamente, desculpa interromper-te, porque isso é um dos aspectos que nós frisamos muito nas nossas ações e na mensagem que nós queremos passar. É que usada da melhor maneira, a internet é uma coisa fantástica. São importantes, mas não é um excesso. E nós falamos muito sobre o lado saudável, o lado positivo da utilização da internet, porque tem um potencial brutal. Claro, alertamos também, é para os perigos, que nem sempre as crianças têm consciência. Os jovens, toda a gente. Todos nós. Todos nós, temos noção. Todos nós, por exemplo, nos estúdios. Muitas vezes eles têm um papel também inocente na utilização das novas tecnologias, precisamente porque não conhecem os perigos que estão por trás. Exatamente. Eu acho que é giro, e falo isso às vezes até com a minha mãe, que há aqui um extremo, que é os jovens e os mais idosos. Por desconhecimento, muitas vezes, e por não saberem utilizar as ferramentas da melhor maneira, cometem os mesmos erros. E nós aqui nas idades do meio andamos a apanhar boneiros de um lado para o outro, porque cometemos erros, muitas vezes também por falta de conhecimento, mas não o deveríamos fazer, porque temos essa capacidade, e deveríamos ter essa capacidade de aprendizagem, e de passar tanto aos mais velhos como aos mais novos. Portanto, nós temos um papel muito importante hoje em dia na sociedade, de que não é só, muitas vezes, a questão de educação tradicional. Há esta questão informática, esta questão de internet, de redes sociais, que temos que aprender e saber transmitir aos nossos filhos e aos nossos mais queridos, mais velhos, da melhor maneira. Que é um mundo muito vasto e com muitos perigos à espreita. Estas sessões são vocacionadas, sobretudo, para as escolas, mas também para o público em geral e para os encarregados de educação. Por isso, há sessões durante o dia, nos meses escolares, mas também à noite, como é que vai acontecer no teatro? Hoje vai acontecer a primeira sessão, aberta ao público em geral. Este projeto angaria dinheiro, um euro, por cada pessoa que vai assistir, e este dinheiro é entregue pela Fundação PT a uma entidade, ou uma ação de solidariedade para uma entidade, uma associação. Hoje vai haver no Teatro Ribeira Grandense uma sessão extra, às nove da noite, para quem estiver a ver e tiver disponibilidade de ir, compareça. Não sei se vai haver lugares para todos ou não, não sei se vamos ter casa ou não, porque foi assim um bocado sem aviso de, se calhar, o que deverias ter numa peça de teatro normal. Isto não é uma peça de teatro, isto é uma ação de sensibilização, onde conta tudo o que quiser fazer através do teatro. E aqui, hoje, com um euro, as pessoas podem assistir à nossa peça e levar, se calhar, uma experiência diferente para casa. Esta experiência é diferente, já percorreu o país, Pedro Górgia, muitos estabelecimentos de ensino e esta digressão chega também a São Miguel e ao longo desta semana já visitar e vou continuar a visitar várias escolas. Sem dúvida, e já não é a primeira vez que esta ação vem a São Miguel, o Alex estava aqui a fazer a terceira já, o terceiro ano e com muito gosto, que aqui estamos, sempre. Vamos continuar, ainda até ao final da semana, até sexta-feira, vamos nomeadamente à Costa Norte, vamos estar na Bretanha e... Capelas. Capelas. Ginetes. Precisamente amanhã, as capelas, à tarde. Portanto, vamos continuar com muito gosto e estamos com uma expectativa muito alta em relação à ação agora de Ribeira Grande, porque realmente, como o Alex disse, é a primeira vez que nós vamos abrir esta ação para a comunidade em geral, para o espectador normal e, portanto, apareçam, porque se nos quiserem ver... Os pais também vão aprender noções importantes. Sem dúvida, sem dúvida. Este espetáculo é quase como aqueles desenhos da Disney que têm mensagens para toda a gente, para os miúdos, para os adultos e... Sim, de uma forma divertida, tenta passar a informação que muitas vezes é chato ouvir tudo aquilo, mas nós conseguimos aqui uma forma divertida para passar esta mensagem. E percebemos isso pelos sorrisos da assistência. Estão a divertir-se com os vossos cats, mas, no fundo, estão a interpretar também a mensagem, porque eles próprios têm esses comportamentos. Tentamos chegar à linguagem deles e a linguagem usada nas redes sociais e na internet. E isso tem um feedback imediato nas pessoas que o utilizam. Portanto, até agora o feedback tem sido fantástico. O ID, precisamente, que tem... Identidade digital. Identidade digital. A tua marca na net é também uma imagem de marca deste programa, Comunicar em Segurança, para que se perceba que tudo aquilo que fazemos neste mundo digital pode ter consequências. Sim, nós temos... Há sete anos que nós criávamos todos os anos um nome novo, diferente para a nossa ação. Este ano, estes dois últimos anos, nós optámos por manter o ID, algumas alterações no texto que nós fizemos este ano, algumas melhoramentos, umas pequenas alterações de vídeo. Para quê? Para mantermos o projeto com uma continuidade maior, porque senão todos os anos nós estávamos a mudar a marca, a criação do logotipo e tudo o resto, e perdíamos a continuidade daquilo que andávamos a fazer. Portanto, este ano optámos, juntamente com a Fundação, manter a mesma linha gráfica, neste caso esta impressão digital, e o ID para continuar a nossa ação, e a falar sempre sobre a internet e sobre as práticas corretas. Sim, no fundo, porque todas as ações, todas as nossas ações têm um resultado na nossa reputação, na vida real. E a identidade digital é aquilo que tu constróis com as ações que vais tendo no mundo digital. E é sobre isso que nós falamos, principalmente, da reputação. E para a construção também deste projeto, implica, embora sejam noções que, a partir de conseguirmos identificar, mas implicou também uma pesquisa da vossa parte para escreverem estes textos. Sem dúvida, sem dúvida. Uma das coisas que, por acaso, não utilizámos este ano e que eu acho das coisas mais engraçadas que nós fomos investigando e colocámos numa das nossas ações é a regra da avó. Porque eu acho que a regra da avó é muito simples. A Vera sabe? Não. Não, não conheço. Não, portanto, é uma das regras que nós partilhamos para o uso saudável das novas tecnologias, nomeadamente da internet, é a regra da avó, que é, antes de publicarem o que quer que seja, nas redes sociais, vão mostrar a vossa avó. Se não tiver a avó, vão mostrar a avó. Uma avó emprestada? Empestada de um amigo. Para ter um aval. Se ela achar que é saudável, que não há problema nenhum, então é seguro colocar na internet. Isto é uma regra que nós, a brincar, falamos. Porquê? Porque isto tem tudo a ver realmente com as gerações. Normalmente, se calhar, os mais jovens sabem mexer de forma muito mais fácil com as novas tecnologias. Eles têm a obrigação de ensinar os mais velhos a também saberem mexer com estas ferramentas. E os mais velhos têm a obrigação. de passar aos mais novos também alguma... Qual de uma disciplina. Exatamente. Alguns limites. Alguma da moralidade, digamos assim, com que se deve usar e da segurança. Aquilo que se deve fazer, aquilo que se deve pôr. Com que se deve usar, exatamente. Aquilo que se deve fazer. A nível de conteúdos, principalmente. Exatamente. Imagens. E cedo as caras e os atores conhecidos que são neste projeto, ganha mais força esta peça convosco? Também nas escolas conseguem, fora do palco, ter uma ligação diferente com os alunos? Completamente. E nós tivemos uma pequena discussão, conversa, num dos nossos quartos a respeito deste projeto. Este projeto, para mim e para o Pedro, que começámos, e atualmente para a aldeia, isto é mais do que representar. Isto para mim tem a ver quase com uma... Qualquer coisa de nobre... Uma missão. Uma missão em levar aos jovens... Também deixam uma marca. Deixar a marca neles. E eles que percebam realmente a importância que é daquilo que fazem na internet. Eu, a partir do momento em que comecei a trabalhar nas redes sociais, ou a trabalhar e a usar a minha imagem em redes sociais e com este projeto, eu tenho sempre algum cuidado com aquilo que partilho. E estou sempre a dizer isso às pessoas que me rodeiam. E eu tenho noção daquilo que partilho. Pelo menos aquilo que eu faço publicamente. Porquê? Porque tudo o que entra na internet nunca mais desaparece. Isso é uma coisa base. Tudo aquilo que vocês publicam na internet nunca mais desaparece. Até podem apagar do vosso perfil, podem apagar do vosso computador, mas houve alguém, naqueles milésimos segundos que aquilo teve online, fizeram um capture screen, fizeram guardar no computador, no telefone, e aquilo, a partir do momento que sai do vosso computador, pertence ao mundo e nunca mais ninguém vai ter raste daquilo. E no vosso caso também, Tiago e Pedro, este trabalho, tal como o Alexandre, também mudou a forma como vocês se relacionam com as redes sociais. Deves mais alertas? Claro que sim. Até porque, como disseste, Vera, nós, a cada ano, nós investigamos. Portanto, é lançado um tema sobre a mesa, vamos abordar este tema na ação deste ano e tal, então nós fazemos uma investigação para podermos falar sobre o tema. E conforme vamos investigando, vamos também adquirindo conhecimento e mudando as nossas atitudes também para melhor, eu acho. Aconteceu nos últimos anos, aconteceu isso sem dúvida. Eu tive consciência de coisas que não sabia, e o facto de investigarmos, portanto, o objetivo também é... Torna-os mais conscientes. Claro. E depois deste percurso por São Miguel, para onde segue este projeto, esta ideia? Continente. Vamos andar por Portugal Continental, temos já muitas sessões marcadas para a Zona Norte. É estranho, mas realmente a Zona Norte é sempre mais... Não sei se porquê, em termos geográficos, em termos... Começámos em Laleia, por acaso. Mas temos uma ou duas sessões no Sul, e depois o resto é tudo Norte e grande parte é nas ilhas. Vamos estar em Fevereiro na Terceira também. Na Terceira. E eventualmente voltar aos Açores. Sim, a Terceira. Vamos estar na Madeira também, e eventualmente também no próximo ano. e depois grande parte das apresentações é também feita na Zona Norte. A Fundação PT também permite que esta mensagem chegue o mais longe possível desta forma. A Fundação PT faz um grande esforço para que esta ação chegue o mais longe possível. Este ano nós vamos fazer 50 ações. Portanto, é um esforço muito grande da Fundação, é um projeto muito acarinhado pela Fundação, e nós sentimos-nos super orgulhosos, volto a dizer, de darmos a cara, termos sido convidados para dar a cara por esta ação e por este projeto. E além deste projeto também, que vos rouba bastante tempo profissional, conseguem desenvolver outros projetos na vossa carreira? Boa, Vera, ainda bem obrigado por falares nisso, porque já agora vou fazer publicidade. Eu estou neste momento a preparar um grande espetáculo para o Porto, para o Natal, que é a Alice sobre o Gelo. Eu vou fazer o Chapeleiro Louco da Alice. Estou a aprender a patinar no gelo. Já caí muitas vezes. Também gostávamos de ver esta produção aqui em São Miguel. Vai ser no Porto, infelizmente eles só fazem Porto e Lisboa, mas é um grande espetáculo que vale a pena. Para estrear em dezembro? Vai estrear agora 23 de novembro, no Mar Shopping, que é numa tenda gigantesca, que tem um rinho de patinagem gigantesco, que é o nosso palco, e por isso é um espetáculo que vai valer a pena. Para além disso, eu trabalho muito em Lisboa num evento chamado Conta-me Tudo, que é um evento de storytelling, em que nós colocamos pessoas, figuras públicas, pessoas mais conhecidas, em palco a partilharem histórias pessoais e verídicas com o público. Nós temos um podcast chamado Conta-me Tudo. Quem quiser pode ir ao iTunes, não é? Ouvir. E pronto, estão convidados. No dia 27, agora, sexta-feira, vamos ter mais um evento à noite. Eu estou a roubar o voto tanto. Não, 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 eu vou fazer um espetáculo ainda maior, que vai ser o capuchinho vermelho, e vou comer a Alice do Pedro. Mas sem rinho de patinagem. E sem rinho de patinagem, e vamos comer aquilo tudo. Não, estou a brincar. Isso já está a descambar, Alexandre. E Tiago, também, nos projetos? Eu estou a fazer, em paralelo, o Mais Respeito de Sua Tua Mãe, uma comédia com o Joaquim Monchique. Estivemos em Lisboa, no Casino Lisboa, no Teatro Vilaré. Estivemos no Teatro Sá da Bandeira. Vim diretamente do Teatro Sá da Bandeira para aqui. E vamos estar em Leiria, na Figueira da Foz, em Faro, e depois vamos voltar a Lisboa. Portanto, quem quiser ver, está convidado. Quem sabe, aqui em São Biel. Alexandre Silva, uma oportunidade também de uns poucos minutos para falar também de um dos seus projetos profissionais paralelos ao ID. Eu, à parte disso, não tenho nada concreto. Mas eu adoro trabalhar a fotografia, vídeo, realização. Temos também uns vídeos que ainda há pouco tempo fiz com o Pedro e com o Tiago, que são cenas da net, que são vídeos que podem encontrar no YouTube, no nosso canal, na nossa página do ID. São quatro vídeos institucionais e que, neste caso, a nossa colega Ana Cláudia, da Fundação PT, um beijinho para a Ana, que certamente nos estará a ver num hotel aqui perto. São vídeos que utilizamos, que a Ana utiliza para fazer a apresentação para falar deste tema da internet. Portanto, são vídeos que eu gosto, que é a minha área à frente e atrás da câmera. A parte disso, são estas pequenas ações. E o Alex, o capuchinho vermelho. O capuchinho vermelho que eu vou comer é a Alice. Isso vem em força. O Alex é um elemento fundamental, porque o Alex tem uma capacidade nas áreas técnicas, que, digamos assim, eu e o Tiago não temos. É polivalência profissional. Muito obrigada aos três pela vossa presença no Açores. Foi um gosto enorme recebê-los e as necessidades para este projeto. Desculpa, onde é que é hoje, às nove? No Teatro da Ribeiragrande. Por isso, ficam também todos convidados para comparecerem às 21 horas no Teatro Ribeiragrandense para verem esta primeira sessão para o público do ID, a tua marca na neta. Uma proposta para poderes ver ao vivo e a cor esta noite no Teatro Ribeiragrandense. Legenda Adriana Zanotto